Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal É o seguinte, eu vou te contar 5 segredos que você precisa saber pra você se destacar aí dos outros caras Então se você aí não tá se destacando, tá sendo só mais um no meio da multidão Fica ligado nesse vídeo que eu vou te contar 5 segredos que cara, não tem erro E se você chegou aqui por acaso, por causa do título, por causa da thumbnail, cara, e ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E aí você já ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal, beleza? Primeiro segredo é o seguinte, estar com bom hálito Na verdade isso não é tão segredo assim, porque né, todo mundo sabe, se você chegar perto de uma garota com mau hálito Você já vai espantar ela de vez, porque se ela já tá sentindo mau hálito ali, né, conversando com você Ela não vai querer mais nada além disso Então, cara, você está com bom hálito e isso é primordial E aí a primeira coisa que não é segredo é o seguinte, você escovar o dente depois das refeições Isso vai te ajudar a não ter um mau hálito Mas aí o que tá o segredo, que nem todo mundo sabe ou nem todo mundo se atenta ou lembra de fazer isso É você escovar a língua Quando você estiver escovando o dente, escova também a língua Porque, às vezes, você tem um mau hálito não porque você não escova o dente Mas é porque você esquece de escovar a língua E uma língua saudável, ela tem que estar lisinha e rosada Então, vá lá, bota sua língua pra fora aí no espelho Se ela não estiver lisinha e não estiver rosada, pode ser que você esteja com mau hálito e não esteja nem sabendo Quando a língua tá com essa camada branca em cima, cara, isso não é saudável Isso é sinal que a sua higiene aí da língua não tá interessante Então, vá lá, dá uma escovada na língua Existem alguns tipos de escova pra você escovar a língua Mas, cara, existem também aqueles raspadores Enfim, mas você não precisa usar isso Você pode usar a própria escova de dente, beleza? O segundo segredo é você lavar o rosto e com água gelada Quando você for lavar o rosto, o interessante é que você lava pelo menos duas vezes ao dia Quando você acorda e quando você vai dormir E aí você lava com água gelada porque, sabe, vai dar uma espantada aí na sua cara de cansaço Na sua cara caída Então, lava com água gelada e com sabonete próprio pro rosto Por que que acontece? Cara, existem, né, vários sabonetes aí pra pele oleosa, pele mista, enfim Na dúvida, você compra pra pele oleosa Porque, né, aqui no Brasil, o nosso clima Acaba que a nossa pele ficou oleosa e aí a gente fica com cara o quê? De cansado e cara de sujo E aí você já chega, né, pra falar com aquela cara caída, cara cansado, cara de sujo Não é interessante Então, lavar o rosto com um sabonete apropriado e com água gelada Ah, e peraí, e se você é o tipo de cara que tem barba, cara, isso aqui já tem que ser um hábito seu Durante, desde quando você decidiu ter barba Porque, acredite, barba fede Então, se você não cuidar, se você às vezes fala babando, sua barba vai ter cheiro de barba E se você fuma, a sua barba vai ter cheiro de cigarro, de fumaça De repente, você não se importa Mas, de repente, a garota que você vai conversar Não curte cigarro e aí aquele cheiro de cigarro já não vai ser interessante E se você não fala babando, nem fuma Cara, assim como o cabelo, né, da cabeça Quando sua, fica com cheiro ruim A barba também sua Então, cara, tem que usar os produtos próprios pra barba E aí você também tem que lavar o rosto, né, pra poder tirar essa oleosidade Terceiro segredo são dentes brancos E acredite no que eu tô te dizendo Dentes brancos chamam a atenção das mulheres Então, cara, se tu tá achando que tá passando batido E aí você quer dar uma destacada Cara, clarear os dentes é uma ótima opção Porque você vai se destacar, vai chamar a atenção Porque, né, quando você for rir, você já vai estar com um hálito bom E aí, lembrando que, cara, as mulheres preferem os caras mais bem-humorados Então, você vai conversar, você vai rir, você vai ser uma pessoa agradável E aí, você tá com os dentes brancos Isso vai dar uma destacada e é um segredo aí Então, fique esperto E, cara, existem várias formas de você clarear o dente Tem pastas de dentes aí Tem tipo de clareamento que você faz em casa Ou você pode fazer um clareamento no dentista Inclusive, a boa do De Boa Clube desse mês é um clareamento Eu vou dar um clareamento pra um de vocês Então, se você ainda não faz parte do De Boa Clube Não sabe o que é Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima E quem sabe, pode ser que você ganhe aí o clareamento É muito mole Pra você ganhar, você tem que fazer parte do De Boa Clube E aí, eu vou medir, né, o engajamento Existem algumas ferramentas E aí, eu vou ver O cara que tiver o melhor engajamento Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram Eu vou pegar e eu vou dar um clareamento pra esse cara Que é numa clínica aqui no Rio em Botafogo Então, fique esperto aí Se você não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Porque eu vou contar o engajamento de lá também E aí, quem sabe você não esteja precisando de um clareamento E aí, eu vou te dar essa solução Vou te dar o clareamento Fique esperto, beleza? Quarto segredo Você precisa estar cheiroso Sério Se você chegar pra conversar com uma garota E você já estiver fedendo, cara Isso vai afastar E você não vai conseguir nada com isso E de repente Mesmo que você Ah, eu não tenho mau cheiro Mas você ter um bom cheiro Isso vai te destacar Então, a dica é Você ter um bom cheiro Você tá cheiroso Não é você não ter cheiro de nada É você estar cheiroso, entendeu? E assim, cara Um bom perfume Isso vai levantar até a tua autoestima Você vai se sentir até mais confiante Porque, né? Existe toda a questão dos aromas Dos cheiros Então, dá uma pesquisada aí Porque existem alguns aromas Que, além de despertar algo, né? Na mulher que você estiver conversando Em você também vai dar uma levantada Na sua autoestima E é o seguinte Fique esperto Porque existem perfumes Que são mais adequados pro verão E tem perfumes Que são mais adequados pro inverno Então, dá uma olhada Exemplo Os perfumes que são mais cítricos Mais frescos Esses perfumes São mais interessantes pro verão Já os perfumes Mais amadeirados Mais fortes Esses perfumes Já são mais interessantes pro inverno Cara, acredita Não tem nada pior Do que tá um calor danado E aí você tá com aquele perfume Sabe? Um perfume Muito amadeirado Ele fica Ele sufoca E uma outra questão é o seguinte Você tem que tá com um cheiro agradável Não quer dizer que você tem que pegar E você tem que se encher de perfume Porque Não Você não vai Não quer dizer Porque você tá cheio de perfume Aquele perfume muito forte Você tá com um cheiro agradável Não Perfume muito forte Exagerado Isso também É Se encaixa no cheiro ruim Uma dica pra fixação do perfume ficar Durante mais tempo É você não esfregar Então assim Não é espirrar aqui Esfregar Esfregar Não É você espirra E foi Nada de ficar esfregando Porque isso Diminui a fixação do perfume Quinto segredo Usar rosa Acredite As mulheres gostam de ver os caras vestidos de rosa Isso já foi feito pesquisa Isso já foi comprovado Então assim Você usar uma peça De repente uma camisa Uma bermuda Uma meia Um tênis Vai chamar a atenção Então Se você tá querendo Chamar a atenção De uma menina e tal Usar uma camisa rosa De repente você não quer botar uma bermuda Um tênis Uma meia Você não tá acostumado a usar essa cor Então Vai pra camisa Usa uma camisa rosa Um moletom Um casaco Que tu vai chegar na frente Tu vai chamar a atenção E esses são os 5 segredos Pra você se destacar aí No meio dos outros caras Beleza? Segue a risca aí Que não tem erro E a gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau 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 Tchau